Eu quero curtir, eu quero conhecer gente, sei lá, namorar, conhecer alguém, sabe? Nós como pai, eu e a sua mãe, estamos dando tudo pra você. Nós ficamos um pouco preocupados com essa tua fala de querer sair de casa e morar na capital. O que é isso? Bala? Aí, mano! Esse é de bom. Bem-vindo à família! Volta pra casa, se arrependa. Você tá arrependido? Tô muito arrependido. Então, é contigo agora. Tarde, te amei e você esperou por mim. Por que demorei tanto pra te encontrar? Tarde, te amei e você esperou por mim. Tarde, te amei e você esperou por mim. O que é isso?